No vídeo anterior, visitamos o Parque Cascata do Avencal. Podemos observar a cascata através do mirante de vidro. Brincamos também no Balanço do Infinito. Depois de observar as belas paisagens que tinha ali, visitamos também o posto Serra Azul, que tem uma decoração bem diferente. Se você perdeu esse vídeo, ao final desse aqui, eu vou deixar o link ali para você clicar e ir lá conferir. Tá bom, então? Então, vamos continuar assistindo esse vídeo, que hoje nós vamos visitar a Serra do Corro Branco. Bora lá! Ó, já vamos entrar na liblina. Tem que estar parado ali. Tem o carro. Eu acho que já é aquela pedra que está cortada assim. Será? Tem que deixar o carro parado ali. É, deixar o carro por aqui. Tá quase cara de carro parado é aqui mesmo. Tá bem nibuloso. O pessoal bate foto aqui, bem nesse pedacinho aqui, ó. Vamos parar de carro. Sim, se é que essa liblina vai sair para a gente bater fotos. Dá para ver o esquema ali, então? Só porque tá meio... Tá vendo a tarde, tô vendo a tarde. Tá vendo a tarde. Tá vendo a tarde. Tchau. 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 Não, não dá pra ver, muito, mais ou menos, tá um gelo aqui, e é engraçado que tem só o mesmo pedaço, é legal, é diferente, tá no local e a filmagem, bem diferente. A única vantagem hoje é que tu tá batendo foto sozinho, não tem ninguém aqui, ele empurra chuva pelo canal aqui, minhas costas todas molhadas, olha só essa pedra, que alta, é o lado de lá e ela tá melhor, final do turno, vamos correr do frio. Minha blusa tá forte, gente, aqui, olha só essa pedra, pegou, 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 pegou mais aqui, a serra, olha que lindo, a olho nu dá pra ver, mas no celular fica bem fechado. Eu acho que é bem mais fechado que a serra do... Música 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 Passando agora então por Grão-Pará, o que estamos passando agora é o Braço do Norte. Está desigradinho até? Aham. Rio Fortuna. Rio Fortuna, o leite, terra do leite. Tão me grata aí. Isso é um jarro de leite, né? Tem um boi em verdes. Tem até um circo aí, ó. Tem um de Itália, de Itália. Muito bonita a cidade de Cilindro, bem organizadinha. Tem até um portal lá, tem entrada lá. É. Tem até um trabalho inicial. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Fim de passeio, espero que vocês tenham gostado, quem gostou deixe seu joinha, deixe seu comentário aqui abaixo, que eu amo responder vocês, ler todos os comentários cheios de carinho que vocês sempre me deixam aqui. Então, muito obrigada e a seguir eu vou deixar o link dos vídeos anteriores para você clicar e conferir se você ainda não assistiu, ok? Beijos! Legenda Adriana Zanotto